Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de ter incitado atos violentos em setembro do ano passado. O objetivo dele era impedir o combate ao desmatamento em terra indígena no Pará. As informações com o Rocine Gomes. O suspeito foi preso na casa da namorada, em Marabá, a cerca de 560 quilômetros de Belém, com base no mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal. Durante as investigações, a PF descobriu que o homem usava o WhatsApp para enviar áudios a vários grupos de moradores de uma vila que fica nas imediações da terra indígena Ituna e Tatá. Nas mensagens, ele incita explicitamente a prática de atos de violência e ilegalidade, como a derrubada de pontes, depredação de bens públicos e confrontos violentos com agentes de segurança. O suspeito estava foragido desde a operação contra-golpe da Polícia Federal de setembro do ano passado, que foi realizada para identificar e prender autores e participantes dos ataques na terra indígena.